Egon, por que a Neo Energia decidiu montar uma rede privada 4G? A Neo Energia, nós iniciamos esse projeto de 4G, uma rede privada, para atender nossos requisitos operacionais, com automação de rede, self-healing, a gente vai falar mais sobre isso, mas como distribuidora de energia elétrica, então temos alguns requisitos adicionais na nossa operação. Distribuição de energia elétrica, então dando um pouquinho de contexto aqui para todo mundo, como que a gente está falando de energia num portal voltado para TI, para transformação digital, para telecom. As redes elétricas, elas estão se transformando também, elas estão se tornando mais digitais, seja a rede elétrica, a operação das redes, a experiência dos nossos clientes. Então, temos uma estratégia de digitalização que passa por ter mais equipamentos automatizados na rede. A gente fala religadores, sensores, medidores inteligentes, equipes que se comunicam com centro de controle, tudo em tempo real. Então, por isso, nós temos uma necessidade de também ter conectividade em campo, baixa latência, throughput também elevado, e aí a rede privada, 4G LTE, é uma alternativa. Nós temos também outras alternativas em que também investimos, redes de fibra, redes de rádio digital, ponto a ponto, ponto multiponto, também usamos links de satélite, usamos a rede das operadoras e agora também rede privada, 4G LTE. A Neoenergia, a gente atua como distribuidora de energia em cinco estados, na Bahia com a Coelba, em Pernambuco com a CELP, Rio Grande do Norte com a COZERN e São Paulo e Mato Grosso do Sul com a Electro. Estão atendendo 14 milhões de clientes, uma população de quase 30 milhões. Então, assim, é um desafio muito grande manter e melhorar a qualidade do nosso serviço, proporcionando uma nova experiência e a gente busca isso com digitalização. Mas como foi que surgiu a possibilidade de fazer a rede privada 4G? Vocês estão fazendo a rede privada 4G na faixa de 3,5, que ainda vocês tiveram uma licença especial da Anatel para fazer. Por que vocês decidiram fazer esse projeto? Tá bom. Vou contar aqui uma pequena historinha, tá? Mas nós temos projetos de smart grids ou redes inteligentes já há algum tempo. Nós estamos avançando com esses projetos, temos experiências também das empresas do grupo fora do Brasil, do grupo Iberdrola. Fizemos projetos em São Luís do Paraitinga, em São Paulo. Projeto também em Fernando de Noronha, de redes inteligentes, com uma rede Wimax, inclusive. E aí, em 2018, decidimos dar um passo, um projeto maior, em Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré. Então, um projeto de redes inteligentes amplo, atendendo 75 mil clientes nessa região. Também com uma quantidade muito grande de equipamentos, de automação. E aí decidimos pela tecnologia 4G LTE. Avaliamos também outras opções e por que nós escolhemos o 4G e na faixa de 3,5. Então, foi uma questão técnica, uma decisão técnica, mas também comercial, do ponto de vista de combinação. De oferta de tecnologia, mas também condições comerciais interessantes, que são boas para o negócio, boas para o consumidor também. Então, escolhemos um parceiro que trouxe uma tecnologia aberta, um padrão da indústria, 3GPP e MT. Então, isso para a gente é fundamental e a parte da estratégia tem que ser um padrão de indústria. Então, esse foi o primeiro ponto. E esse padrão de indústria, ele estava já, vamos dizer assim, configurado, ou ele estava já bem desenvolvido para o 3,5G. Então, nós achamos interessante, tem algum risco nisso, por ser uma faixa de frequência e alvo dos leilões. Mas, toda a infraestrutura que nós estamos utilizando, ela também pode operar em outras faixas de frequência, com mínimos ajustes. Então, assim, não é um risco ou não é um problema. Se nós tivermos que mudar a faixa de frequência, nós conseguimos fazer isso com mínimo ajuste nos equipamentos de radiotransmissão, de rádio frequência. E o interessante, talvez, Ana Paula, eu queria já colocar uma questão que é importante para a gente. Então, o 3,5G é bom? É o 3,5G que vocês querem? O 3,5G foi uma oportunidade para esse projeto, mas o interessante seria um faixa sub-giga. Então, para o investimento em distribuição de energia elétrica, que tem uma área, uma extensão territorial muito grande, um serviço de missão crítica e, no final, um serviço público, porque todo esse investimento, ele é suportado pela tarifa. Então, uma faixa sub-giga permite uma infraestrutura mais eficiente e com espectro licenciado, é isso que nós buscamos, espectro licenciado, nos permite, com segurança, prover o serviço para os nossos clientes. Agora, podemos ir além? Podemos compartilhar também infraestrutura e suportar outros serviços de cidades inteligentes? Sim, sim, é uma oportunidade. Depende de a gente ter mecanismos regulatórios e interesse também de outros parceiros para a gente construir tudo isso. Dentro do que você está colocando, a Anel Energia tem interesse em participar, por exemplo, do leilão do 5G, que está nessa faixa de 3,5? Não, nós não, pelo menos estamos analisando, estamos estudando, mas não é o nosso caminho natural participar de um leilão. Nós não temos, vamos dizer assim, aplicações comerciais e até a regulação não permite que a gente faça isso. Mas, Anel, só te interrompendo, vai ter uma faixa dedicada às redes privadas no 5G. Isso já está determinado. Eu estou perguntando para vocês de interesse, e é de novo nessa questão de ter uma rede privada 5G. Sim, vamos analisar, mas o nosso interesse mesmo e a nossa contribuição é para ter espectro licenciado para as nossas empresas. Mas, sim, se a Anel, a Anatel, caminhando nessa direção de ter um espectro dedicado, sim, vamos analisar. Perfeito. Você colocou uma questão importante, que é o uso do Smart Grid. A gente ouve falar do Smart Grid, do medidor inteligente, há muito tempo aqui no Brasil, e os projetos acabaram, de uma certa maneira, não avançando como se esperava que se avançasse, por uma série de razões. Por que os Smart Grids não pegaram no Brasil como se esperaram? E se vocês acreditam que agora, com essa digitalização maior, com a transformação digital, os Smart Grids finalmente vão chegar ao Brasil? Legal. Boa pergunta. Eu trabalho com Smart Grids há 10 anos, e a gente sempre fica pensando, não, agora é o ano, agora vai. Mas, na verdade, Ana, a gente tem feito já Smart Grids, durante todo esse tempo, e até antes. É um processo Smart Grids que ele leva 10, 20 ou 30 anos. E a gente já está fazendo. Nós digitalizamos as nossas subestações, nós temos medição inteligente para os nossos grandes clientes, clientes de média atenção, clientes livres, já todos medidos remotamente. Então, estamos avançando. Agora, vamos para os clientes residenciais, e vamos também para as redes urbanas, com uma alta, com grandes investimentos em automação de rede. Então, é um passo a passo. A questão do medidor inteligente, sim, ele é um elemento, é um movimento importante que vai acontecer no ambiente residencial, né? E eu acho que nos últimos anos, a gente amadureceu muito a tecnologia. Então, hoje, já existe tecnologia, tecnologia madura para implantação em larga escala. Então, isso já existe em inúmeros cases fora do Brasil. Padrões de indústria. A gente já tem padrões também, já bem estabelecidos. Agora, o investimento ainda é um pouco alto. Então, a gente precisa de projetos, começar a investir para começar a ter ganhos de escala, mais competidores, e aí eu vejo que é um caminho natural. As empresas distribuidoras começarem a investir cada vez mais em medição inteligente, e isso para o benefício do cliente. Então, não é simplesmente investir em tecnologia, porque a gente gosta de tecnologia, porque isso traz benefícios. Aliás, mais do que benefícios, isso é um requisito, por exemplo, para também a introdução massiva de veículos elétricos, de geração distribuída. não dá para fazer controle de tudo isso sem medição inteligente. Não dá para ter consumo inteligente com precificação dinâmica, tarifas dinâmicas, sem medição inteligente. Então, é uma oportunidade para as distribuidoras, para serem mais eficientes, oportunidade para os clientes, para ter um consumo mais inteligente, e é um requisito da sociedade também por ter um consumo de energia, ou uso de energia descarbonizado. A gente eletrificar com matriz renovável a nossa economia. E isso passa pelas smartgreens. Você colocou que há interesse no compartilhamento de infraestrutura, compartilhamento até de frequência. Me explica melhor. E, assim, a gente sabe que a relação hoje entre distribuidoras de energia e operadoras de telecomunicações, ela tem aí um problema que se chama poste. Mas, ao mesmo tempo, a neuroenergia, por exemplo, tem uma capilaridade que é altamente interessante para uma operadora fazer uma parceria com vocês para poder chegar ao usuário final. Como é que vocês enxergam? O que é o compartilhamento de infra e de frequência para vocês? Perfeito. Primeiro, aqui uma visão nossa de que também não imaginamos que a rede vai ser totalmente privada ou totalmente de operadora. Nós imaginamos um modelo híbrido em determinadas regiões, rede privada, em determinadas regiões, rede própria, ou compartilhando, compartilhando frequência, compartilhando torre. Então, isso depende da oferta e da qualidade dos serviços das operadoras. E que nós já sabemos, eles não vão atender toda a nossa demanda ou a nossa necessidade. Mas, para a gente compartilhar infraestrutura ou compartilhar frequência, nós precisamos ter um certo avanço na questão regulatória. Então, do ponto de vista da Anatel e da Aneel, a gente pode melhorar os mecanismos de compartilhamento de serviços, infraestrutura e frequência, para que isso seja, vamos dizer assim, muito claro, para que o consumidor também entenda quais são os custos envolvidos. como os benefícios do compartilhamento vão chegar na tarifa do consumidor. Então, hoje, nós compartilhamos postes e parte dessa receita, ela é, dentro de um mecanismo regulatório, ela é repassada para os clientes. Então, se nós construirmos as nossas redes privadas, então, como compartilhar, como manter a atratividade para o investidor, para as distribuidoras, como garantir um serviço de qualidade para quem também está fazendo uso dessa rede compartilhada e como também repassar parte do benefício para o cliente, para o consumidor final. Então, o ponto-chave aí é equilibrar essa regulação, mantendo a atratividade do investimento, que é de longo prazo e que suporta um serviço de missão crítica. Então, podemos compartilhar frequência, tecnologia para isso existe já, podemos compartilhar infraestrutura de rede de acesso, site, torre, algo que já é parte da nossa estratégia é o core da rede. Então, já temos, já implantamos um core de rede próprio, então, esse é o modelo que nós queremos seguir, compartilhando rede de acesso, compartilhando torre, site ou frequência, mas tendo o nosso core próprio. Você falou, a transformação digital, qual é o papel da transformação digital dentro da Neo Energia? Legal. Tem muitas iniciativas de transformação digital, transformação das redes, transformação digital das redes, da operação e do relacionamento com clientes. Até aqui, eu falei bastante da transformação das redes, mas eu vou dar aqui dois exemplos, de transformação da operação, ou três, transformação da operação e do relacionamento com o cliente. Como que a gente transforma a operação? Mobilidade. Então, uma operação onde nossas equipes em campo, e são quase 4 mil equipes em campo trabalhando, hoje, com PDA, e com aplicativo, onde ele recebe as ordens de serviço direto dos sistemas de tempo real, e seguem para a execução em campo. Então, hoje, a gente tem um sistema que é o Click Software, de despacho inteligente, onde, a partir da reclamação dos clientes ou através dos sistemas automatizados, gera-se um evento, gera-se uma ordem de serviço que é despachada automaticamente para as equipes em campo. Então, mais rapidez, mais agilidade, mais assertividade na resolução dos serviços em campo. Então, isso é um exemplo de mobilidade. Outro exemplo, também, de operação. A gente está implantando, nesse momento, um ADMS. ADMS é o Advanced Distribution Management System. Ele é, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, é o SAP da distribuidora, da parte técnica. É o coração, também poderia falar, dar outros exemplos, além da SAP, que também há outras empresas nesse setor. Mas, só para exemplificar aqui, que é um sistema muito, é o coração do centro de operação. É o ADMS. Assim como o sistema de ERP, é o coração da área contábil, da área financeira, de logística. Então, o ADMS também, a gente chama de projeto CISCOM, de centro de controle, abrangendo as quatro distribuidoras. Esse projeto, quando implantado, em 2022, vai ser a maior implantação dessa no mundo. Pelo menos, hoje, o que a gente tem conhecimento, é a maior implantação. a gente ontem fez uma divulgação também ao mercado, nos portais, sobre esse projeto. Também é fácil procurar projetos CISCOM, Neo Energia. Então, nós estamos mudando o nosso centro de operação. O coração do nosso centro de operação, software, nós estamos mudando. É um sistema de última geração, que trata eventos em tempo real. E para fechar, a experiência do cliente, temos também um projeto que se chama Conexão Digital. Então, conta também com investimentos do P&D da ANEEL, esse projeto, e a gente visa mudar a jornada do nosso cliente, transformar a jornada do nosso cliente com integração de canais, com botes, não só a tecnologia, mas também mudanças de processos no atendimento ao cliente, um atendimento customizado, ou personificado, voltado para o interesse do cliente. Tem cliente que não gosta do canal digital, que prefere o telefone. Então, nós vamos saber disso. Nós vamos também deixar o canal aberto e se comunicar com ele nesse canal. Agora, quem quiser ir para o aplicativo, para o Zap, também vai ter a oportunidade. Então, tudo isso apoiado, também, uma gama de serviços digitais, fatura por e-mail, também, todos os serviços de core, de ligação nova, de projetos novos, desconexão, tudo isso também tratado de uma forma digital, mais facilidade. você diriam que a pandemia de Covid-19 acelerou o processo de digitalização, acelerou a transformação digital, ela superou barreiras internas desse processo, porque a digitalização agora é obrigatória, ficou obrigatória? Eu acho que sim, eu acredito que acelerou, muitas iniciativas que já tínhamos, aceleramos e implantamos, em alguns casos, do trabalho remoto, claro, tomando todo o cuidado em relação às questões de cibersegurança, também um plano muito bem estruturado, para evitar qualquer risco nesse sentido. realizamos todos esses movimentos, e aí com um uso muito amplo das tecnologias de comunicação, então hoje tem inúmeras plataformas, utilizamos também treinamentos remotos, suporte remoto para as equipes em campo, mobilidade, óculos de realidade aumentada ou realidade virtual para comissionamento, inspeções de equipamentos em campo, então tudo isso, algumas coisas já estavam prontas e a gente colocou em produção, outras coisas rapidamente a gente também já desenvolveu, buscamos a solução, estamos praticando, então sem dúvida, houve um impulso, algumas coisas nós aceleramos e outras nós tivemos que inovar, buscar mesmo, como eu comentei dos óculos, de realidade aumentada e realidade virtual. Você tocou no assunto importante, saída da segurança, a gente sabe que o momento ampliou os ataques, a gente tem o exemplo de uma distribuidora, de uma outra distribuidora do Rio de Janeiro que assumiu oficialmente que teve seus sistemas atacados, mas teve outra distribuidora do Brasil também que admitiu que teve seus sistemas atacados, como é tratar saída da segurança nesse momento? Legal, esse é um tema diário, um tema de atenção nossa, nós já temos um plano de cibersegurança, temos ações relacionadas à cibersegurança que vão desde separação de redes ou definição dos limites de rede, proteção dos limites, firewalls, sistemas de detecção, também centro de gerência para incidentes, então nós já temos em prática antes da pandemia todas essas ações, um plano estruturado de longo prazo também que acompanha os atacantes, as técnicas de invasão, elas evoluem e nós também temos que evoluir constantemente, então isso é algo que já estava em prática e nesse período a gente olha com ainda mais atenção, até o momento não temos nenhum incidente nesse sentido, a gente acredita também que estamos tomando as decisões corretas e que temos aí toda uma infraestrutura muito bem protegida nesse sentido, então, mas é realmente um cuidado diário, uma preocupação e mais do que os equipamentos ou a segregação das redes, comprar firewall, instalar firewall, é a educação das pessoas, é a cultura de cibersegurança, porque a maioria dos ataques na verdade são ataques de engenharia social ou de, vamos dizer, através da senha dos usuários ou uma senha fraca consegue-se o acesso, então também a gente tem todo um programa de cultura organizacional voltado para a educação e conscientização das práticas de segurança, então, o principal elemento na luta ou para fazer frente à cibersegurança na verdade são as nossas pessoas, então, elas são a primeira barreira contra as ameaças cibernéticas. Para encerrar a nossa entrevista, vocês fizeram um projeto com o IMAX, o IMAX surgiu, despontou como uma grande e da mesma maneira que surgiu, morreu. Como é que você justifica essa ascensão e morte de uma tecnologia? O IMAX funcionou para vocês? Perfeito, o IMAX funcionou, está implantado em Fernando de Noronha, também temos um projeto muito bacana voltado para sustentabilidade de smart grids, um laboratório de sustentabilidade para a gente, a ilha, então, temos uma rede pequena, são três radiobases que fazem a cobertura da ilha, ele atende as nossas necessidades, então, enquanto tecnologia de comunicação com baixa latência, também garantindo o throughput que a gente requer, ok, ela atende. Eu, o IMAX, eu não sou um profundo conhecedor, Ana Paula, mas eu entendo que ele, que a indústria não, ele ficou em alguns nichos, talvez, da indústria, talvez indústria de aviação utiliza bastante o IMAX em operações de aeroportos, mas ele não se massificou, não foi um padrão amplamente adotado, e aí você, talvez, perdeu competitividade, mas, do ponto de vista técnico, para a gente, não é nenhum problema, tanto que ele foi avaliado como alternativa para o projeto em Atibaia, mas aí, por questões comerciais, também, nós descartamos, mas, quanto a tecnologia, e se o IMAX pode voltar a ser um padrão da indústria, eu acredito que sim, então, depende aí de alianças, de interesse dos fabricantes, e também da adoção pelos mercados, por essas indústrias. Qual é a grande aposta da Neonergia em termos de tecnologia até o final de 2020? Tecnologia até o final de 2020? Ana, não tem uma só tecnologia, não tem, mas, assim, puxando um pouquinho para o meu lado, para o meu dia a dia, o self-healing, o self-healing é algo fantástico para as nossas redes, para os nossos clientes, então, o self-healing, e tem diferentes tipos de self-healing, que é uma tecnologia que nós instalamos que faz a auto-recomposição das redes. Então, no caso de um evento, automaticamente o sistema identifica o local da falha, isola aquela falha, e recompõe o restante da rede. Então, essa é uma tecnologia que a gente já aplica desde 2011, mas esse ano aqui, nós tivemos um impulso muito grande, até no primeiro trimestre somente foram 50 cidades atendidas com a solução de self-healing. Nós temos diferentes níveis de self-healing, self-healing, esquemas simples, esquemas médios, esquemas complexos, esquemas de uma cidade inteira, ou de um centro metropolitano inteiro, como em Recife, com uma rede de fibra ótica mesh. Então, isso é algo que para a nossa operação é um grande diferencial. Então, e que é benefício direto para o cliente. Uma falha que duraria uma, duas, ou três horas para ser resolvida, em 60 segundos a energia está restabelecida. E por isso que aí que entra a necessidade de baixa latência de uma rede de comunicação. O sistema ele precisa tomar decisão em tempo muito rápido para esse defeito não se tornar algo mais grave. E a gente poder prestar um serviço de qualidade para o cliente. A rede Recife é própria ou você contrata de um operador? É própria. Uma rede de fibra ótica própria. Eu posso resgatar aqui os números. São 11 bairros na capital do centro de Recife. São 101 equipamentos de automação conectados nessa rede através de quatro subestações. 50 quilômetros de fibra e é uma rede de fibra que a gente fala em conceito MESH. Isso aí tem uma característica técnica. Mesmo que ela não esteja com uma alimentação ela consegue rotear. Ela tem um roteamento ela consegue fazer um roteamento de forma passiva. Ela não interrompe a comunicação. Então também isso é uma inovação. Temos esse modelo de rede de fibra no Guarujá e em Recife rede própria. Vocês pretendem por exemplo colocar no Rio botar em toda a área de atuação de vocês? A depender do volume de equipamentos também da oferta de outros serviços do serviço das operadoras sim. Então temos aí um leque de alternativas rede de fibra rádio ponto multiponto ou rede LTE 4G. Então dependendo da situação nós escolhemos uma tecnologia ou outra. Vocês escolheram manter a rede própria porque não tinha no mercado para atender vocês ou vocês optaram por uma questão de segurança estratégica? No caso dessa rede do Recife não nos atendiam. Então e até tem uma particularidade a densidade urbana em Recife principalmente próximo ao centro histórico o lançamento de cabos é muito difícil é um processo complexo pela densidade urbana já pela também pelo fato de ser um ambiente histórico e aí existe uma série de exigências então nós optamos por nós lançarmos a rede e fazermos gestão dela porque o acesso à densidade urbana é uma complexidade adicional as operadoras tem essa dificuldade ou esse desafio nós também mas nós preferimos ter a nossa rede nesse ambiente em alguns casos o caso do projeto em Atibaia energia do futuro 75 mil clientes poderíamos avaliamos fazer com fibra ótica também avaliamos rede de rádio digital ponto multiponto o iMacs entrou também como uma alternativa e a rede 4G LTE nesse caso foi um nós escolhemos a tecnologia para avaliar realmente ela é o primeiro projeto 4G LTE no grupo Iberdrola então a Neoenergia faz parte do grupo Iberdrola e isso que é bacana também é uma iniciativa global então todo nosso grupo os outros países na Espanha no Reino Unido nos Estados Unidos no México todo mundo está olhando para o nosso projeto aqui para entender como vai desempenhar e está desempenhando de forma muito boa conforme a gente planejou e deve caminhar para ser uma das opções do grupo todo não só aqui no Brasil